Oi Daqui Dali, eu sou o Gabi Amarantos e a gente vai conversar um pouquinho sobre beleza. Bom, com esse clima frio, que dá uma preguiça de malhar e que a gente fica super desanimado, o que eu consigo fazer, que me anima é fazer qualquer exercício aeróbico, que vai fazer com que o meu corpo fique suado, com que o meu sangue esquente, e que o frio vai embora, então eu sempre danço ou pulo corda. Eu tô com uma mania nova, que é videogame, então eu tenho jogos de videogame de dança que são super legais, tem uns jogos que são mais acelerados pra você suar mesmo, então quando eu vejo eu tô ali dançando e nem percebo que tá frio, eu já tô com o corpo quente, consigo até tomar um maninho de água gelada, então a melhor dica é essa, bota o corpo pra esquentar. Quando tá frio, a gente fica propício a querer comer mais, e é uma fase que eu já começo a me preparar, porque eu sei que a fome vai chegar com tudo, então uma coisa que eu faço muito, come de três em três horinhas, mesmo que você coma alguma coisa um pouquinho mais calórica, mas diminui a quantidade também, isso é importante, porque a gente já quer devorar um boi, né? Então come só uma perninha, um pedacinho, não come o boi inteiro. E essa dica, ela é muito simples, a gente acha que é coisa boba, mas é impressionante como mudou a minha vida com o meio de três em três horas, vale a pena tentar. Pra você que tá aí batalhando pra emagrecer e não desanimar, a dica é o que eu passei, não desiste no início, fica com paciência, porque o início é mais difícil. O começo, você tá ali, o corpo tá se adaptando, aí se você quebra a sua dieta, se você não vai malhar um dia, não desanima, é só no dia seguinte você voltar como se nada tivesse acontecido. Não sente culpa, culpa engorda, então esquece. Comeu, vai ser feliz, não fica com medo da comida. Se joga, come, volta, faz a sua atividade, volta a fazer a sua dieta direitinho e força de vontade. Então, tem força de vontade, tem fé no início, que depois você vai se adaptando quando você vê, meu amor. Você virou uma atleta, uma atleta. Beijo da Gabi, tchau, tchau.